Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia. Chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Tudo bem, Rondônia? A partir de agora está no ar o programa do Fogaça. Para as cidades de Presidente Médici, Giparaná e Ouro Preto, através da TV Gazeta 10.1. E para Porto Velho e Candelo de Amari, distritos de São Carlos, Nazaré, comunidade de Curjubim Grande, linha 28, setor Chacareiro, zona leste de Porto Velho, Sona Sul, Bacia Leiteira, no ar, através da TV Gazeta, canal 25.1. Lembrando, se você tiver uma falta, se você tiver um problema no seu bairro, na sua localidade, ligue para o programa 99231-9050, ou ligue através do telefone da Vivo, pode mandar mensagem de WhatsApp 999014774. O telefone está passando aqui na sua tela e você pode entrar em contato diretamente aqui com o programa do Fogaça. Música 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 Muitos espaços para as pessoas trabalharem Se quiser entrar em contato com vocês Tem algum espaço para o barraqueiro para trabalhar? Então, cara, com certeza tem Mas as barraques, quem cuida das barraques É o nosso amigo Gigi Todos os barraqueiros aqui Que estão nesse momento, nesse Arraia do Arraia Leste Todos conhecem o Gigi E é só por causa do nosso amigo Gigi Só para finalizar essa entrevista Explica o dia que vai começar E o lugar para nós precisar novamente Então, começa dia 28 De junho Vai até o dia 1º do set Sétimo Arraial da? Amizade Aqui do meu lado, o Gigi Ele é um dos organizadores do Sétimo Arraial da Amizade Gigi A pessoa precisa trabalhar Ela vende alguma coisa Seu pastel, seu churrasquinho Tem espaço que pode Tentar trabalhar dentro desse Arraial? Tem, tem É só me procurar lá na quarta-feira Na quarta-feira Dia 27 que eu estarei lá vendendo os pontos Se não vem aqui Na Arraia Leste Me procurar aqui na minha barraca Que eu estarei aqui com o mapa E vendendo os pontos Você é um dos organizadores Tem alguma novidade Que pode vir trazer esse Arraial? Que pode brilhantar mais Cada vez mais esse Arraial? Esse ano nós estamos levando O parque completo que está aqui Do seu Zé do Parque Nós vamos colocar lá, entendeu? E vai ter também o concurso da... Esse ano não vai ter concurso Aliás, vamos dar um cachê Para as quadrilhas que vão frequentar lá, entendeu? Então a quadrilha que vai dançar Ela vai ganhar um cachêzinho É um cachê, entendeu? Também nós temos bandas musicais lá, entendeu? E também vamos ter várias estações É porque eu estou com... São quantos dias de evento? São quatro dias Do dia 28 ao dia 1º Solta o telefone de contato A todos que acompanham o programa do Fogaça Quiser entrar em contato com você De repente não tem tempo De procurar você Que venha aqui Procurar você lá Para tentar colaborar Com apoiadores para esse evento Solta o telefone de contato É 92 36 49 14 Ou 32 26 49 44 É só procurar o Gigi Que aí nós conversa Aí eu vou lá E nós ver o espaço que ela quiser lá Música Lá do Zé Mial Está trabalhando aqui no Arraia Leste Hoje sua barraquinha aqui É venda de banana? É, banana Banana doce, salgada Churros Aqui é o churro do Zé Mial A feitação é boa? O preço é favorável? É, um preço favorável É o churro do amor Com o meu te apaixonou Churro do amor? Com o meu te apaixonou É gostoso? A ave maria Qualidade Qualidade Aqui é só qualidade Agora tá Falou qualidade Falou que é gostoso Já fez o mexan Agora eu pergunto O preço é em conta? É Baratinho, baratinho, baratinho Esse baratinho é quanto? Isso aí é 3 reais 2 por 5 E os churros? Também, o mesmo preço Essas 10 noites de evento Qual a avaliação que você faz Do Arraia Leste 2018? Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Se tivesse todos os meses Era bom Dá pra complementar a renda da família No final do mês Ah, rapaz Na hora O prato é ele Que tem a barraca aqui Do Arraia Leste Do Capitão Qual a avaliação que você faz Desse Arraia Leste 2018? Rapaz, pra gente Tá sendo ótimo, né Na segunda ou terça-feira Foi um pouco fraco Devido, né Que eram os dias evangélicos Mas é o certo também E foi um descanso Pra nós barraqueiros, né Aí começou tudo novamente Que são os dias melhores Sexta, sábado e domingo Eu convido todos os pessoal Daqui do Porto Velho Pra vir também, né É, prestigiar E tá no nosso Arraial Arraia Leste, né E os quantos anos Que já trabalha aqui Na área de Capitão? Na área de Capitão Eu trabalho há 15 anos Aqui no Arraia Leste Há 11 anos Desde a primeira edição Você tá aqui participando Tá aqui trabalhando? Desde a primeira edição A gente somado A décima primeira Até agora Todas as edições Qual a numeração Que você coloca Esse ano? Olha só Pra mim Esse tá sendo o melhor ano Porque o Mike Ele foi forte na divulgação Há três meses atrás Ele vem divulgando E eu tô aqui No dia a dia Eu vejo Que ele quase não para aqui dentro Só na rua, né Fazendo as correrias E fazendo a divulgação Pra trazer o pessoal Pra vir, né Prestigiar e gastar Na barraca da gente também, né Muitas pessoas que estão acompanhando O programa do Fogaz Através do site Observador TV Gazeta Rádio Rio Madeira Não conhecem o que é Capitão Mas qual é o significado É uma batida É um suco Como que é a forma? É, o coquetel é Na verdade o nome é coquetel Os pessoal se dá o nome de capeta Porque são todas as bebidas misturadas, né Pinga, vodka, cunhaque, vinho Enfim Aí vem o leite condensado Que, né É o segredo que esconde todo o álcool O leite condensado esconde o álcool Exatamente Ele vem pro sangue depois Ele vem pra Vai deixar a pessoa beba Resumindo Exato O segredo é o leite condensado Ele esconde todo o álcool Aí quando o pessoal se descobre Que tá bêbado Já era, meu amigo Então tá Através do programa do Fogaz Faz um pra Faz um Capitão aí Pra gente ver com mais ou menos Como que funciona isso aí Preparo pra gente aí Certinho Nilson, você colocou quatro tipos de vodka Vodka, pinga, cunhaque Pra dar um pouco de hortelã Qual é o sabor? Esse aumenta Então tá Todos que acompanham o programa do Fogaça Agora aqui Tá fazendo aqui o Conhecido Capitão E vamos ver aqui Como que é o sabor Vamos entender Como que é esse sistema aqui Aí é o leite condensado? Isso Esse é o leite condensado Aí às vezes as pessoas falam Nossa, o coquetel e tal É gostosinho Mas na verdade A gente bota ele um pouco de álcool E mete o leite condensado Pra poder, né Tá incrementado E o pessoal acaba amando E aí tá o segredo Pra ele ficar doidão Isso aí é o que? Isso é a cobertura Só pra dar uma realçada no copo Tá servido? Então tá Todos que acompanham o programa do Fogaça Que é tradicional Capitão E por esse beijo Não posso beber Estou trabalhando Mas desde já agradeço Tchau 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 Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira Vem, 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 vem Cinha, cinha do meu povo Sou de lendas, de oferendas Cristal de sonho A lua do ar De todas as amas pelas Perdi no bolado de renda Pureza singela É essa cinha da fazenda Vazinha linda do meu povo É essa cinha da fazenda Vazinha linda do meu povo Amor, azul no cabelo Meu jeito parceiro Chegosa menina linda Que essa mulher Azulinha de cena Tua dança chão Meu a foda Foi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, 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 vem Vazinha zinha do meu povo Vem, 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 vem 是我 Sinhazinha do meu povo A cidade linda e maravilhosa Por não ter trago O boi foi fazer uma viagem no Maitá E até agora não chegou até aqui Eu só peço desculpas, tá gente? A cada um de vocês Mas vamos trazer aí agora Eu peço que a tribo Guaticumayagã Neste momento vá lá buscar ela A mais linda, a mais bela Ela, a única da tribo do Boi Bombar Estrela de Fogo Agora com vocês Adentrando a arena Ela, a mais linda A terceira A nossa Lúcia Morena A última noja Lúcia Morena 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 Se de rua, se de rua, se de rua, se de rua Quando lhes vem dançar Se de rua, se de rua, se de rua, se de rua Se de rua, se de rua, se de rua, se de rua Lindo os cabelos negros Filha do sol e da noite Trasconsículos, mina de dança gritaria Sou Quando lhes vem dançar É que na guerra Uma dança da guerra, uma dança da guerra Rainha Amazônia, eu sou a guerreira Amazônia Como ele vem dançar, a dança da guerra Uma dança da guerra, uma dança da guerra Rainha Amazônia, eu sou a guerreira Amazônia Como ele vem dançar, a dança da guerra Uma dança da guerra, uma dança da guerra Uma dança da guerra Do meu lado, Alex, Moisés, do Boa Estrela de Fogo. Que apresentação foi essa? Fala um pouco do grupo. O grupo Boi Bumbá Estrela de Fogo surgiu em 2016, no bairro Lagoa, através de amigos. Fizemos aquele grupo e surgiu o Boi Bumbá Estrela de Fogo, que dançou pela primeira vez no Flor do Maracujá, em 2016. E daí em diante, nós estamos aqui na luta, nas apresentações, graças a Deus. Muita dificuldade, mas assim mesmo não deixando morrer a nossa cultura. Do meu lado? Aldine Pantoja. Você representa qual a composição do Boi? Eu sou a Cunha Poranga. Qual a emoção de representar o Boi em uma apresentação dessa? Para mim é uma grande satisfação, até porque esse é o meu primeiro ano como Cunha, estou até estreando aqui, hoje, nesse belíssimo Arraial. E para mim é uma responsabilidade muito grande, que a Cunha Poranga é a guerreira da tribo, é a índia mais bela da tribo, então ela tem uma enorme missão. Então, essa apresentação, já ama esse Boi de Coração? Já ama esse Boi de Coração porque me recebeu de braços abertos. Aqui ao meu lado, Carolina, ela representa a personagem Cunhazinha. Qual a emoção de representar um Boi em uma apresentação dessa aqui no Arraialeste? A emoção é muito grande, a gente tem que se preparar bastante, porque é um item que puxa mais a atenção do povo, ainda mais quem apresenta junto com o Boi. E o Boi é o principal, a gente tem que se preparar. Outra coisa, se a sua roupa é tão grande, a apresentação do Boi é quase uma hora completa, não chega a pesar, passar uma hora dançando direto? Sim, pesa bastante, mas só que como já é costume, a gente não liga muito para o que vai acontecer, pelo peso. O importante é fazer uma bela apresentação? Sim, o importante é fazer uma bela apresentação e mostrar para o público o que a gente veio mostrar. Do meu lado, o Marcelo Soares, ele que é a última apresentação do Boi, é algo assim, surpreso, é algo que a pessoa, assim, que quando você entra para fazer a apresentação, para. Você pegou, cuspiu fogo, todo mundo parou, viu aquela emoção, não chegou a queimar nada na boca? Queima sim, mas é muito ensaio, muito ensaio, muito ensaio, a gente faz de tudo para não dar errado nas apresentações, então, faz queimar, queima sim. Você representa o pajé, né? O pajé é o feiticeiro da tribo, como que é? Conta um pouco da história. O pajé, ele é a figura religiosa da aldeia, ele que faz de todos os fetidos para poder curar os índios quando estão doentes, ele é a figura religiosa da aldeia. Essa imagem, esse estilo que você está, já é normal de todos os outros bois, essa é a raiz do pajé mesmo? Sim, sim, sim. Ela é a raiz porque sem ser fantasia, o pajé não dança, então, isso é realmente a raiz do pajé. Todo pajé tem que ter essa evolução com sua fantasia, e todo ano a gente faz os preparos para poder arrumar a fantasia, para poder dar o show nas apresentações. Joyce Silva, hoje você representa a Rainha da Marujada. Qual que é a emoção, que é o prazer de representar o boi numa apresentação dessa? Bom, para mim é uma maravilha, né? Porque eu amo dançar, e tipo, o meu item está representando todos os batuqueiros, que é a Marujada, né? Aí eu represento eles, aí eles ficam tocando lá, aí tipo, a gente fica dançando, não tem na frente, representando eles, aí é isso. A emoção é grande? É muito grande. O que você representa do boi? Porta de Tandarte. Qual a emoção de sair de casa, passar muito tempo ensaiando bastante, para você chegar assim, a dançar aquela música, de poucos minutos, qual a emoção que você sente? A emoção é muita, é porque eu gosto, e eu sou muito dedicada ao meu item, e gosto muito de dançar boi desde pequena. Esse está segurando o que aí na sua mão? Tandarte. Esse que traz o nome do boi, traz a imagem do boi? Ele traz o símbolo do boi, ele é o único que traz um boi que beneficia a bandeira. Quanto tempo está no boi? Há 10 anos. Aquele que anda na terra, na sonda, no bade, na chama, por fins de cavernas, montanhas e grutas, espaço sobrenatural, Aquele que pensa e que afasta o mal, expulsa, quebra, o exorcismo, os medonhos, descendente de índio, o artista encarnação. Secretário Júlio César, secretário, qual a participação da secretaria nesse Arraia Leste 2018? Então, a Prefeitura de Porto Velho dando apoio ao Arraia Leste, assim como deu na Flor do Cacto, enfim, os arraiais que acontecem aqui na nossa querida Porto Velho. Nós ficamos contentes de apoiar, porque a cultura traz o turismo, traz o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, quantas pessoas estão trabalhando aqui, gerando renda e emprego automaticamente. Então, a Prefeitura de Porto Velho apoia, nós estamos muito contentes com a Arraia Leste, e, enfim, é uma forma de estar contribuindo com a população de Porto Velho, trazendo entretenimento e trazendo desenvolvimento. Agradecemos a Prefeitura de Porto Velho por estar sempre presente e apoiando esse evento. Vale a pena ressaltar, antes de começar a entrevista, a gente gravou com algumas outras pessoas, a gente entrevistou os barraqueiros, e numa entrevista eu achei interessante, vale até a pena ressaltar o que o barraqueiro falou. Ele falou assim, Paulo Júnior, a equipe do programa, eu trabalhei aqui 11 anos, e foi um ano que a gente vendemos mais. Então, vale a pena ressaltar que é muito bom esse evento, cada vez mais a Arraia Leste crescendo. Com certeza, cada vez mais a Arraia Leste crescendo, né, e há quantos anos promovendo esse evento. Eu quero aproveitar para parabenizar a toda a equipe, a organização que faz acontecer o Arraia Leste. Nós sabemos que promover a cultura hoje não é fácil, mas é isso aí, é lutando que se consegue. A organização batalha e a Prefeitura de Porto Velho apoia, e realizamos esse evento, e com certeza será a grande final lá no Parque dos Tanques, né, na Flor do Maracujá. E contamos com a presença de todos, e é isso aí, com certeza estamos avançando a cultura em Porto Velho, né, trazendo turismo, desenvolvimento e economia para a nossa cidade de Porto Velho. Vídeo César, próximo sábado, aqui na Sala Leste, vai acontecer um grande evento. Qual é esse evento? Exatamente, no próximo sábado, dia 23, a partir das 19 horas, faço convite a todos, em nome da Prefeitura de Porto Velho, em nome do Prefeito Doutor Hildon Chaves, para estarem presentes aqui, na Praça Céu, onde vai acontecer uma grande orquestra, apresentando, serão 100 integrantes com 100 instrumentos, fazendo um show maravilhoso para toda a comunidade. Nós vamos começar aqui pela Zona Leste, depois vamos para a Zona Sul, e depois vamos para o centro da cidade de Porto Velho. Então, dia 23 agora, deixo esse convite especial para estarem presentes aqui, a partir das 19 horas. A Orquestra Celeste é uma junção da Polícia Militar, com o meio religioso, enfim, essa unção que vai formar essa grande orquestra, né, uma orquestra maravilhosa. Eu deixo esse convite para vocês, no próximo dia 23, aqui em frente à Praça Cel, a partir das 19 horas, todos convidados a participar. Os organizadores do 11º Arraia Leste, cada vez mais a Arraia Leste cresce, isso é sinônimo de respeito, sucesso e credibilidade. Então, Paulo, uma boa noite a todos, ou bom dia, né, que é o próximo horário que vai aparecer o programa. Mas, com muita dificuldade, mais uma vez o Arraial saiu, e cada vez a festa fica mais bonita. A gente agradece o comparecimento do público, agradece a ajuda do poder público, dos vereadores, dos deputados, a todos que colaboraram para que esse evento fosse organizado dessa forma grandiosa e maravilhosa. O evento sempre tendo uma participação imensa da comunidade, e as atrações sempre bem organizadas, as quadrilhas, os bois, os cantores, as bandas, todos de parabéns. Então, a população, a comunidade do Zona Leste só tem a ganhar, e o Arraial continua e permanece, se Deus quiser, por muitos anos. Mostra, o Arraial fomenta muitas pessoas, milhares de pessoas passam durante o dia, no decorrer de dez, dois. Outra coisa que eu achei interessante, até agora não teve nenhum incidente de vandalismo, de briga, aqui nessas duas que já aconteceram. Muito bem pautado, Paulo Júnior. Por ser um evento localizado na Zona Leste, muita gente já tem aquele preconceito e não ir por ser na Zona Leste. Contudo, nunca houve nenhum incidente grave durante o evento. Ocorrem crimes como ocorre no dia a dia, em qualquer lugar, e às vezes com pouco volume a mais, devido à quantidade de pessoas. Mas nada de muito grave aconteceu até hoje, nesses 11 anos de Arraial. Tão pensando que a gente parou por aqui, se enganou, se enganou, se enganou. A nossa história, a vida está começando, eu vim lá, 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 peço ao João, vem dançar. Ah, esperei um beijo te mexer, pra poder contigo eu dançar, pra sorrir e emocionar, nesse Arraial. Ah, tô feliz com você ser meu par, e nesse seu jogo eu vou dançar, o nome na outra sofrerá poder militar. Primavera, 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 que essa velha um beijo já ouviu, vem como é que é. Primavera, Primavera de Júnior. É mesmo esses gols, se você te lançar pelo ar, sempre na parte de uma futeira a peitar, me convidou a festejar, mas buscou o João. Vejo a cidade, eu me pego a sua bandeira escolhida, unificou a vida dessa conferida, eu venci na alegria, eu venci em devoção. Vem aqui, hoje os dias sofre, são suor, carregando o nome do coração, e sempre esperamos e ouve, só pra esse dia chegar. Eu vou dar pra soltar no batal, pra sentir a mesma emoção, que você já toque na vera, aqui nesse arraia. Se toda noite sofre em São João, pra lembrar o povo e coração, e sempre esperamos e ouve, só pra esse dia chegar. Eu vou dar pra soltar no batal, pra sentir a mesma emoção, que você já toque na vera, aqui nesse arraia. Jô! A festa é o Rimavera, simbora dançar, porque a alegria do São João chegou! Vamos, Jô! A festa é o Rimavera! Então se joga a Rimavera! o 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 queiroz supermercado oliveira comercial andrade e mais salão nele bairro e é isso aí gente raiz amaral e agora na passarela ela maria eduarda 18 anos a maria eduarda representando o bairro esperança da comunidade atrocinadores taparás e bijuterias tem mais um hora do lance ponto com maria eduarda esperança da comunidade e agora com vocês a passarela ela Sara Rebeca idade 13 anos representando o bairro JK1 patrocinadores de metal vidros demais Sara Rebeca na passarela e agora e agora na passarela ela Stephanie Victoria idade de 16 anos representando o bairro sua socialista patrocinadores estéticas fina flor Zequinha Araújo capri bijuteria o nome dela é Stephanie Vitória e também para a passarela Jennifer Oliveira idade de 14 anos Jennifer Oliveira representando nada mais nada menos que o orgulho do Madeira Patrocinadores Estética Fina Flor Zequinha Araújo Lu Lu Confecções Atri Bijuterias e para a passarela ela Luana Emily a Luana Emily tem 14 anos também representando e muito bem o orgulho do Madeira é isso mesmo é toda sua passarela Emily na passarela vem Patrícia Paula Patrícia Paula idade de 15 anos também representando o orgulho do Madeira toda sua Patrícia a passarela beleza sensualidade e carisma os nossos jurados estão atentos vem para a passarela Carita Barreto é isso 19 anos representando o bairro Boa manhã Patrocinadores Uniculturas é a Carita Barreto que recebe o carinho de sua torcida isso é sensacional viu gente olha só que sensacional Carita Barreto vem para a passarela Amanda Neres Amanda Neres Amanda Neres idade 15 anos Amanda representando ali o bairro o orgulho do Madeira Patrocinadores Patrocinadores vereadorada apresentando o bairro socialista viu gente Patrocinadores Loja Meio o preço calçados iranice fashion modas evangélica beleza em dia gente colom Leila Fernandes Jéssica Oliveira Barraca do Gigi bala de gengibre da Amazônia José Roberto Aline Saraiva López Barbeira e Barbeira e Almeida conhecido como Preto Barbeiro que isso hein A passarela é com a sua carita A passarela é com a sua carita e qual é esse Carita Barretor Mundo é sua Mundo é sua Mundo é sua Mundo é sua Meu rei Estouando Meu rei É o seu É o seu Onde eu confio Onde eu confio Onde eu confio Se julgue o meu Eu quero Onde eu confio Onde eu confio A CIDADE NO BRASIL Hey, Issa! Vem pra cá, trazendo o funk, ela é do Orgulho do Madeira, a Banda Neves! A Banda Neves! Orgulho do Madeira! A Banda Neves! 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 Eu quero agradecer a presença de Amanda Neres, tá bom? Ela tá ouvindo uma pedra, trazendo forte Amanda, quem é isso? Meus jurados, meus jurados. Último, e agora a terceira, a terceira, olha só a animação de vocês, quem recebe o terceiro lugar, a garota Zona West, a qual eu admiro todos vocês inscritos, obrigado, vocês são lindas, esse aqui no degrau, sempre embaixo, essa aqui é faixa, terceiro lugar, Jéssica Silva! Vamos colocar a faixa aqui, a Jéssica, olha só o convidado de honra, Lindo Amagasso, Moroando, né? E Harrison, Moroando, terceiro lugar, parabéns, viu linda, parabéns mesmo, Jéssica! A passarela é toda a sua, Jéssica, vai lá! Terceiro lugar, linda, merecedora! O carinho de todo o público, gente, é sensacional, o coração dessas meninas e são amigos, E o que diz assim? Vamos ao palquinho! Obrigado, querida! Olha só o carinho, parabéns, parabéns, Jéssica! Eu me posiciono aqui porque as meninas não podem ver se avançar aqui na minha mão, muita responsabilidade. Segundo lugar, é isso? Meu Deus do céu Segundo lugar Eu quero ver com essa linda princesa Merecedora Vem pra cá, Raíssa Marão Vem ver a gente A passarela toda, a senhora não fez, querido, olha lá Isso é garota Só na leste, gente Pensa no concurso sensacional Fantástico, poderoso Obrigada, querida Deixa eu me posicionar aqui Agora é o momento De coroarmos ela A sua, a nossa rainha Agora iremos referenciá-la Porque ela vai cuidar de uma faixa importantíssima Nesse concurso sensacional Como vocês viram Nós tivemos aqui as candidatas que ganharam com curso Ondeiro, sonho, né? Outras de modelo Às vezes a gente pensa assim Ah, é só subir aqui Não Elas estão sendo observadas Gente, isso é muito importante E a gente vai colher os outros dias Então vem pra cá Cadê a torcida, hein, gente? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A garota Zona Leste Tá hermosa 2018 Lembrando, gente Vem pra cá Carita Marreta Carita Marreta Carita Marreta Carita Marreta Carita Marreta Carita Marreta Os seus súditos Estão esperando por você A nossa primeira professora Carita Marreta Carita Marreta Zona Leste 2018 Que honra Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira E Rádio Rio Madeira E Rádio Rio Madeira A Rádio Rio Madeira Colabona 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 Se inscreva no canal. 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 Com a Helena, como é que você está para a Copa? Muito animada. Quanto que você acha que vai ser o jogo? 3 a 1. Gol de quem? Neymar. Você está difícil, hein, minha colega? Gabriel Jesus e Firmino. Muito obrigada, minha filha. Aqui está a nossa amiga que veio diretamente de Goiânia para assistir o jogo da Copa com a gente. Fala aí, Dona Mariazinha. Muito obrigada por esse dia para o nosso Brasil, que hoje, se Deus quiser, nós vamos vencer essa Copa. Em nome do Senhor, eu agradeço a ti, Senhor. Muito obrigado, Dona Mariazinha. Muito obrigada. E aí, Dona Mariazinha. E aí, Dona Mariazinha. Vamos entrevistar aqui o Diomédio, que quase não come. O que você acha aí? Quanto vai ser o jogo aí, meu irmão? Eu acho que vai ser um bom jogo. Esperamos que nós ganhamos e saímos vitoriosos. Meu irmão Eraldo, para ver o que ele está achando que vai ser dessa Copa do Mundo, desse ano. Então, mana, mais uma vez estamos aqui reunidos para comemorarmos os bons momentos da nossa vida. E um deles é esse aí. É assistir o jogo do Brasil, para que possamos ser campeão esse ano. Se Deus quiser, vamos ser campeão. Vamos entrevistar aqui o seu Valter, o patrocinador dessa festa. É uma honra. Estou satisfeito. Brasil 3 a 0. Muito obrigado. Sim! Ai, meninos. Vamos falar aqui com o Valter Júnior, meu filho. O jogo hoje vai ser 3 a 0 aqui, na presença dos meus torcedores aqui. Vamos fazer aqui, torcedores. Nossa amiga aqui, que veio exclusivamente para assistir o jogo com nós. Tem que esperar que o Brasil ganhe, né? Menino 2 a 0, né? Vamos torcer mesmo, torcendo mesmo. Forte. Vamos agora apresentar essa obra de arte feita pela nossa amiga Andréa. O que você acha? Como vai ser esse jogo, Andréa? Vai ser bom e animada. A turma está toda animada. Fizemos para que a gente, todo mundo se anime, todo mundo venha para a vila participar. E aí Amém. Você está assistindo programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A loucuração de Rondônia é uma alegria enorme chegar até Jiparaná e região. Ainda mais agora que a TV Gazeta Rondônia se tornou a primeira do estado com sinal digital, 100% Full HD. Esporte, jornalismo, entretenimento. Tudo com a melhor qualidade de imagem e de som. Sintoniza a TV Gazeta Rondônia. Fica com a gente. Para você que está pensando em fazer um evento, aniversário, casamento, formatura, você não pode deixar de registrar esses momentos tão especiais, tá bom? Pensando nisso, a PA Produções, Fotos e Vídeos está aqui para te ajudar. Também trabalhando com VT para comercial de TV. Endereço, Rua Raimundo Cantuária, número 7502, bairro Tancredo Neves. Telefone, 992500007 ou 99263-2245. A Soparia Bom Sabor é um ambiente claro, limpo e familiar, que serve grelhados, caldos, canjas e sopas variadas. Caldo de pinto, caldo de mocotó, sopas e carnes ou charque com legumes, sopa de feijão, acompanhamentos e o tradicional pudim de leite como sobremesa. Soparia Bom Sabor, Rua Almirante Barroso, após a Guarabara. Não perca este mega evento, dia 18 de junho, dia do evangélico. Show com Fernandinho. Dar e ver, Jesus, Jesus. Dar e Soberto. DJ PV Uma manhã inteira com atendimentos gratuitos para a população, a partir das 8 da manhã, dia 18 de junho, no Parque da Cidade, ao lado do Shopping. Você não pode ficar de fora. Participe! Você está assistindo o programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você, você de Presidente Médicos, de Chico Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeio do Jamari e a Grande Porto Velho. Você que nos prestigia diariamente, aqui na TV Gazeta e pela Rádio Rio Madeira. Obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.